Música Toda quinta-feira é dia de batuque aqui no Hora da Notícia e o assunto de hoje com o nosso colega da rádio PF Gerson Ponte É a banda Titãs, é isso mesmo Gerson? Tem rock no batuque? Tem, 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 tem. Eu tenho uma ideia que é a seguinte Thais, música popular brasileira Então é a música que as pessoas consomem e como é que eu coloco o rock na MPB? Se ele tem letra boa, se tem qualidade, então se tu voltar atrás aí, Mutantes, Raul Seixas, aquela geração dos anos 80 ali, Renato Russo Tu tem aí, quanta gente que escreve bem, Cazuza, vou colocar onde eles? Põe na música brasileira E os Titãs vão agora em 2019 fazer um material bem bacana que é um trio acústico Eles há muito tempo, eles incorporaram essa ideia do acústico na carreira, aliás, lá em 97, faz 20 anos É impressionante o tempo que faz Eles fizeram um enorme sucesso com o Acústico 1, vendeu 2 milhões de cópias E agora eles retomam essa ideia, um pouquinho menor, é um trio acústico Eles começam a fazer a estrada de fevereiro em diante, deve passar por perto da gente aqui Não tem definição se vai gerar CD e DVD, mas o show com certeza vai ser legal E para provar, Thaís, que esse negócio de rock com o MPB juntando dá coisa boa Nesse Acústico 1 que eles fizeram lá em 97, a Marisa Monte participou, cantando a música Flores Vamos ver um trechinho aí Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Que bacana, hein? Muito legal É isso então, vamos para o convite agora? Vamos lembrar, sábado, meio-dia, a edição de rádio do Batuque O assunto vai ser Luiz Melodia Ele nascia num 7 de janeiro Nos deixou, infelizmente, há pouco mais de um ano Um cara que foi cedo demais Vamos mostrar um pouquinho do que foi a carreira brilhante do Luiz Melodia Sábado, meio-dia, quem não puder, na segunda reprise às 10 da noite O que foi a carreira brilhante do Luiz Melodia